O que que o empreendedor da banca de açaí ele faz? Ele quer vender copo de açaí. Ele compra o açaí e bota no copo com granola, sei lá o que, e vende. Então, tá tudo bem. O que ele precisa é fazer marketing pra vender mais copo e aumentar a venda dele. Só que isso é uma mentalidade de empresário, que é ganhar no curto prazo, markup de produto e ganhar. Quando você passa a ter uma mentalidade empreendedora além do empresário e uma mentalidade de longo prazo, que é equity, que a gente chama, você pode dizer assim, cara, como eu posso transformar isso daqui num valor maior do que a venda do copo? Como que as pessoas podem olhar assim, não tá ali só pela venda do copo, tá por algum prazer de tá fazendo negócio. Então, você pode, ctrl-c, ctrl-v nessa banca em outro lugar. A mesma banquinha que você construiu o modelo, você bota em outro lugar. Você pode ir pro digital. Então, você pode fazer várias coisas com aquela banca, além de vender o copo de açaí. Então, esse subir o nível de consciência é você conseguir enxergar o que tá todo mundo enxergando, conseguir fazer o que tá todo mundo fazendo, mas enxergar o que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, porque... Como você fala numa palestra sua sobre a vaca, né? A vaca. Você dá uma vaca pra pessoa, o que você faria com a vaca? É, como é que você ganha dinheiro com a vaca? Aí tem gente que vai matar a vaca pra vender a carne. Outro vai vender o leite, né? Mas tem outros que... Que faz o quê? Que começa a pensar de uma outra forma de ganhar dinheiro com a vaca. Que pode fazer uma... Por exemplo, eu posso antecipar toda a produção dessa vaca e vender antecipado. Eu posso pegar os próximos cinco anos de produção, estimo isso e trago pra valor presente e vendo. E faço dinheiro e invisto. Eu posso fazer o NFT da vaca. Eu posso... O NFT da vaca. Fazer o que eu quiser com essa vaca. Além de esterco, bezerro, leite, etc. Não pode matar uma vaca. Não, só não pode matar a vaca. Eu quero產 de comunidade docry. Porque os três anos de desv milhões deικά quer dizer que logo ele tem aç Orlando! APALEMOS 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 Obrigado.